Oi, oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim com a maior cara lavada, levar um vídeo pra vocês depois de muito, muito tempo, né? Na verdade eu acho que eu nem sei mais gravar vídeos, o último foi contando o sexo do bebê, não sei se vocês perceberam, mas eu estava bem assim, bem acanhada, na verdade quem fez o vídeo foi o meu esposo, mas assim gente, essa gravidez mexeu muito comigo, muito, muito, muito mesmo, e pra ser bem sincera, assim, eu deixei de fazer muita coisa, muita coisa que eu fazia antes, foi uma gravidez que eu passei muito mal, muito mal mesmo, da Ana Júlia eu fiquei maravilhosa, eu fazia tudo, fazia faxina, fazia tudo assim, natural, nem parecia que eu estava grávida, tinha hora assim que a minha mãe e minha marida até dava bronca em mim, porque eu estava me esforçando tanto, mas foi uma gravidez super tranquila. Já essa, como vocês, né, quem me acompanha viu os vídeos anteriores, já comecei com o sudo da gravidez anembrionária, aí tive que esperar uma, duas semanas pra fazer o ultrassom, pra conseguir ver o feto, tudo, e foi um processo assim, bem difícil, bem difícil mesmo, eu queria muito, porque, assim, a gente planejou, né, essa gravidez também, foram nove meses sem o anticoncepcional, mas quando realmente aconteceu, eu não sei, eu acho que eu meio que entrei em choque, assim, sabe, porque foi muito difícil pra mim aceitar, sabe, pra mim entender o que estava realmente acontecendo, e também uma diferença muito grande, muito significativa, foi que na gravidez da Ana Júlia eu estava em casa, então, assim, era tranquilidade, né, o repouso, então eu estava sempre muito calma, muito tranquila, e nessa eu já estava trabalhando quando eu engravidei, então, assim, a correria, né, a rotina do dia a dia, o processo de acordar cedo, pegar um ônibus, ir até o trabalho, voltar, então, assim, foi bem estressante, na verdade, essa gravidez, fora, né, os enjôos, o mal-estar, gente, eu tive muita, muita crise de enxaqueca nessa gestação, coisa assim, de eu ficar dois dias bem e um dia mal, dois dias bem e um dia mal, tanto é que eu tenho faltado muito até no trabalho por conta disso, porque não tenho condições, é uma enxaqueca tão insuportável que a vontade de ficar no escuro, assim, sabe, vontade de bater na cabeça, fazer alguma coisa pra ver se a dor passa de tão insuportável que é, mas, enfim, cá estou eu, nós estamos de 32 semanas agora, estou gravando esse vídeo pra vocês, gente, a gente já completou 32 semanas, é, então, assim, já estou na reta final, né, faltam dois meses pro bebezinho vir, eu não contei nada pra vocês, não mostrei nada dessa gestação, é, e pra ser bem sincera, assim, eu me arrependi muito, porque na gravidez da Júlia eu tenho tudo documentado, cada passo, cada presente, cada conquista que a gente tinha junto com a gestação, eu documentei tudo, e dessa eu não tive essa coragem, sabe, na verdade, várias vezes eu me empolguei pra pegar a câmera, pra gravar, pra contar pra vocês, só que, gente, ou era uma dor de cabeça, ou era alguma coisa que vinha, ou, sabe, um mal estar, aí eu acabava desistindo, e, mas agora, assim, essa última semana que passou, eu fiquei ruim da enxaqueca, essa semana eu já passei bem, fiquei a semana inteira bem, só que eu tô com uma azia insuportável, insuportável mesmo, assim, de não aguentar, sabe, queima, dói, chega a doer até a cabeça, de tanta azia que eu tenho, eu tenho tomado hidróxido de alumínio, mas não tenho resolvido, pra ser sincera, não, ele faz, assim, a gente ficar com aquela vontade de arrotar, às vezes eu até consigo arrotar, mas, mesmo assim, não alivia a azia de jeito nenhum, tá, insuportável, insuportável mesmo. E, também, eu acho que o que carretou muito, assim, esse mal estar nessa gravidez, porque eu já estava um pouquinho acima do peso, né, então, quando eu engravidei, eu já estava acima do peso, e agora, então, a prova é a minha cara redonda, né, foi muito difícil pra mim aceitar o meu corpo, sabe, porque eu já estava com barriga, já estava grande, assim, né, já estava gordinha, e aí, com a gravidez, a minha respiração ficou ruim, tudo ficou ruim, sabe, eu não falo nem só pela parte de estética, né, que a gente mulher que sempre está abaixo do peso ideal, mas, assim, pela parte da saúde mesmo, eu fiquei muito ruim, foi muito estranha, e, também, como eu descobri essa gravidez um com um dia só de atraso da menstruação, parece, assim, que eu estou grávida há um ano, sabe, é uma coisa que não tem fim. Parece que eu estou grávida há um ano, gente, é uma sensação muito, muito estranha mesmo. Mas, é assim que nós estamos levando, gente. Agora, eu já estou um pouquinho melhor. Ah, eu também passei pelo processo de tentar deixar o cabelo enrolar durante esse período de gestação, e foi, assim, a pior experiência que eu tive, vou deixar uma foto pra vocês verem. Foi a pior decisão que eu tomei, porque eu me sentia muito mal, pior, assim, do que eu já estava, pra ser bem sincera, a minha autoestima ficou muito baixa, muito baixa mesmo, então, eu decidi passar, de novo, não passei química, né, ainda, porque, por causa da gestação, não pode, mas eu estou lavando, escovando, estou me sentindo um pouquinho melhor, né, mas, assim, mais arrumadinha, porque esse processo de transição pro cabelo cacheado é muito difícil, muito dura. Eu admiro quem passou por ela, quem tá passando por ela, porque eu desisti, pra ser bem sincera, eu desisti mesmo, assim, eu fiquei com a autoestima muito baixa, muito baixa mesmo. Mas é isso, nós estamos de 32 semanas, foi por isso que eu sumi, pra ser bem sincera, eu sei que parece até, tipo, justificativa, desculpinha, e, na verdade, é a minha desculpa, porque não tinha autoestima, não tinha vontade, era muito mal estar, muita coisa acumulada, então, eu não tinha coragem de vir gravar o vídeo, mas, agora, eu vou tentar gravar pra vocês a mala, a maternidade, a minha mala, vou mostrar pra vocês como tá ficando o quarto, né, o enxoval, as coisinhas que ele ganhou, eu vou mostrar tudo pra vocês nos próximos vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me perdoa pela ausência de tantos meses, né, mas, nós estamos bem, tá tudo bem com o Paulo Miguel, e ele tá grande, eu fiz a ultrassom essa última semana, ele tava com 1,910 gramas, ele tá enorme, e, assim, eu tô apaixonada, né, não vejo a hora de ter ele aqui nos braços, saber como é ser mãe de menina, eu acho que vai ser bem diferente, muito diferente, porque quando a Júlia, né, é menina, todo dondoquinho com menino, eu não sei, a minha expectativa tá lá em cima, mas, assim, eu não sei como vai ser, mas eu vou dividir tudo com vocês, tá bom, gente? Me perdoa a minha ausência, várias meninas me mandaram mensagem sobre a gravidez, a neembrionária também, várias me, assim, me mandaram comentários falando que também estavam passando pela mesma coisa, eu sei que não é fácil, gente, a gente passa, assim, por muitas mudanças, né, o corpo da gente, e com estresse, com tudo que acontece no nosso dia a dia, a gente acaba ficando meio vulnerável, mas no fim dá tudo certo, e a chegada de um bebê é a coisa mais linda, mais impressionante, né, que pode acontecer na vida de uma mulher, na vida de uma família, de um casal, então eu vou tentar, daqui, né, até julho que ele nasce, faltam dois meses certinhos, né, assim, até a data prevista, então eu vou tentar mostrar o máximo pra vocês. Daqui duas semanas também tem o chá de bebê, eu vou mostrar pra vocês, eu só não vou mostrar com detalhes, igual eu mostrei da Júlia, preparativos, essas coisas, porque ele ganhou tudo, gente, pra honra e glória de Deus, assim, pra ser bem sincera, eu também não tava com muita condição de fazer um chá de bebê, de fazer, né, tudo o que ele já tem, tudo que ele ganhou, mas Deus preparou tudo, deixou tudo perfeito, tudo lindo, então eu vou mostrar pra vocês, mas o chá eu acho que vou mostrar só o dia mesmo, porque como ele ganhou, não tem nada aqui comigo, as coisas estão acontecendo ainda, então eu não tenho o que mostrar, mas eu mostro o dia pra vocês, tá bom? Um super beijo, tchau e até o próximo vídeo.